Me encontro aqui no Eixo Cultural, um dos pontos turísticos da cidade de Videira. Final de ano se aproximando e como de tradição, final de ano, ruas ornamentadas e enfeitadas. Estou ao lado da Secretária de Turismo e Cultura do município de Videira, a Valéria Guedes de Freitas, que comenta pra gente, Valéria, como estão os preparativos quando começa a ornamentação. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Na primeira semana de novembro a gente já começa a decoração de Natal. É claro que tudo isso vem sendo trabalhado desde o começo do ano. Assim que a gente retira a decoração natalina, já se começa a pensar para o próximo ano. Então, na primeira semana de novembro já vamos começar, teremos aí decoração esse ano, tanto aqui no Eixo Cultural, no Armazém Araucária, na Praça, no Largo da Estação. Então, é bastante trabalho pela frente. Valéria, alguma novidade esse ano em relação ao ano anterior? Então, nesse ano, todo ano vai mudando a decoração. Esse ano a árvore a gente pretende deixá-la um pouco diferente, com mais cara ainda de árvore natalina. Não temos essa garantia ainda se dará certo, mas vamos testar. Com certeza a gente está preparando um Natal muito bonito para toda a população aí. Não dá para entregar ainda essa questão da árvore? Não, não dá para contar ainda porque estamos nos testes, né? Para ter certeza que vai dar tudo certo. E a casa do Papai Noel? A casa do Papai Noel também, ela vai estar no Largo da Estação, ali na Praça Central, mas uma localização um pouquinho diferente, mas também com um espaço muito bonito, brinquedos interativos para que a família possa levar as crianças e aproveitar o Natal. Além do eixo cultural, o Largo da Estação, onde sempre tem a ornamentação, mais algum ponto receberá? Então, a Praça, a Praça Nereu Ramos, que a gente está programando também uma decoração diferente do ano passado, e alguns pontos ali do Armazém Araucário. Ok, muito obrigado. Falei com a Secretária de Turismo e Cultura do município de Videira, Valéria Guedes, comentando sobre a ornamentação de Natal em Videira. Com as informações, Wilson Antônio.